A funcionária trabalhava há 25 anos no HSBC e foi demitida quando faltavam apenas 4 meses para adquirir estabilidade na pré-aposentadoria. A primeira turma do TST analisou o caso. Para o relator, ministro Renato Paiva, ao demitir a empregada, o banco viola o princípio da razoabilidade. Isso porque normas coletivas internas do HSBC garantem a permanência do funcionário no banco após 25 anos de trabalho. Ainda, segundo o ministro, o empregador desrespeita o princípio da continuidade, já que faltavam pouco mais de 2 anos para a funcionária se aposentar. Com isso, o banco terá que recontratar a empregada. Ela também vai receber indenização, além de salários reajustados e benefícios. ...estruturas, metálicas...